Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Um bom dia, boa tarde, boa noite na verdade agora, né? Estamos publicando o vídeo à noite. O que acontece? Galera, ontem, né? Anteontem e ontem, foi um furdúncio lá no nosso grupo de Discord, né? Do jogo tal, a qual fica o convite pra você participar também por conta da abençoada praga do dragão, né? Até então, eu, particularmente, eu sabia que existia, mas nunca aconteceu. Eu tô com praticamente 90 horas de gameplay e nunca aconteceu comigo nenhum dos meus peões, tal, esse lance aí dessa praga que acontece e que, pelo que eu tô vendo em canais brasileiros, canais da gringa, inclusive, infelizmente, com o maninho lá do nosso grupo, né? Ele vai comentar aqui, com certeza, que acabou pegando isso aí. Cara, isso pode ferrar o teu jogo inteiro, o seu save inteiro, se você, né, não procura ir dormir em tudo quanto é lugar pra poder voltar save e tal, ou mesmo não tomar cuidado. O que é a praga do dragão? Bom, provavelmente você já deve estar jogando o game há um tempo e já viu o seu ou outros peões, né, saírem da fenda comentando que ouviram um rumor meio estranho de que peões estavam deixando de obedecer aos seus senhores e que tava ficando muito louco, tal, e fica por isso, né? Bom, no meu caso, ficou por isso. Porém, alguns peões, né, de alguns jogadores em estágio dessa doença mais avançada, né, começou a ficar com o olho vermelho, começou a não obedecer mais os comandos, né, do seu senhor, do Arizen, do Nasser, enfim, até que acontece um bagulho absurdo. Basicamente, ele se transforma, ele detona a cidade inteira, a região inteira que você está. Sim, todos os NPCs da cidade morrem. Eu quero ver se eu pego aqui um print do maninho que mandou no Discord. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, saca só, pega só isso aqui, galera. Essa aqui é a imagem que ele mandou pra nós, né, que depois que aconteceu esse rebosteio lá com o peão dele, todo mundo na cidade morreu. O Necrotério ficou lotado e, obviamente, ele teria que ressuscitar todo mundo, tal, mas como que você vai ter pedra pra ressuscitar todo mundo, né? De duas, uma. Se você salvou recentemente, você volta o save da última estalagem, né, que você fez ali e tal, e vida que segue. Porém, né, acredito que chegou, você chegou nesse nível e você vem fazendo ali o seu save constantemente, o seu peão ou o peão de alguém, né, que está com você, já está infectado naquela época. Galera, por enquanto, o que pode fazer? Por enquanto, se sabe que, se você pegar o seu peão e matá-lo ou, né, o peão que está com esse problema, né, você mandar ele embora e tal, resolve o problema, porque depois que você pegar o peão, no caso, se for o seu, né, pegar ele de novo da fenda, ele vem curado. E isso é o que eu estou ouvindo a galera falar. Eu não sei na prática, porque comigo não aconteceu. Se aconteceu já com você, comenta. Eu dei uma olhada nos vídeos da gringa e tal, e os caras, inclusive, estão comentando exatamente isso, né. Por exemplo, o seu peão começou a ficar com o olho vermelho lá e tal, passou a ficar com animações diferentes, tipo com a mão na cabeça, não está mais te obedecendo. Então, velho, pega o seu peão, vai numa ponte, num penhasco, sei lá, mata ele. Depois, indo numa fenda para poder resgatá-lo de volta, teoricamente, isso está resolvido. Não peguei, não sei. Se você pegou, testou e fez isso, comenta aqui para a galera estar ciente. Mas isso pode ferrar o seu gameplay mesmo, se você não vê a tempo, né. Porque digamos que você não dormiu. Ah, Calil, faz tempo que eu não durmo em nenhuma pousada. Aí você joga ali, uma, duas, três, quatro, seu peão pega ali a infecção. Sete, oito, nove, dez, onze, doze horas lá jogando. E aí o bagulho explode. Mano, teoricamente, né, como eu falei, se você voltar o seu save da última pousada de dez, quinze horas atrás, numa época, né, em que ele não havia contraído essa doença, resolvido. Só que numa dessa, você perdeu nove, dez, quinze horas de gameplay se você não faz esse save constante. E se você faz o save constante, mesmo voltando, seu peão provavelmente já vai estar com essa doença. É, como é que, como é que pega esse negócio? Galera, pelo que eu tenho visto nos vídeos, tá vendo esse dragão? O Drake, né, sei lá, enfim, esse dragão desgramento aqui. Tem um momento em que ele pega você ou seus peões, assim, na mão, e fica falando ali uns berebecã catabanda ali pro seu boneco, né, uns bagulhos zoados, sinistros ali. Pelo que eu tô vendo a galera comentar, é nesse momento que é possível o seu peão ou o peão que ele pegou, né, contrair essa doença. E isso, pô, é tão desgramento que vai passando de peão pra peão. Então, é uma, né, uma desgraça. É da hora enfrentar esse bicho pra danar. Vale a pena? Ele dá uns bagulho louco, inclusive um XP violento. Mas, tem esse problema, né? Se você pegar a peão de uma galera que vive a detonar esse tipo de dragão, pode ser que o peão dele esteja identificado, pode ser que esteja identificado, não, você vai identificar tarde. Esteja infectado, entendeu? Então, tome muito cuidado com esse tipo de coisa pra não dar ruim o seu save. De tempo em tempo, o que eu tô fazendo, meu, desde ontem ou anteontem, eu não lembro, acho que foi ontem que o pessoal começou a comentar isso e que aconteceu isso com o Maninho. Inclusive, ele falou na nossa live, pô, Calil, aconteceu um bagulho louco aqui, me ferrei e tal e pá. Desde lá, todo o tempo, eu tô olhando, pego o modo foto ali, aproximo bem perto ali do olho do meu peão pra ver se tá tudo ok, olho nos outros peões e tal. Se eu notar, mano, que o olho dele tá vermelho, alguma coisa assim, eu já vou tentar, se for peão dos outros, trocar e se for o meu peão, até mesmo já matar ele pra poder tirar ele da fenda de novo, né? Mas como esse negócio é contagioso, pode ser que até mesmo o meu próprio peão por estar perto dos outros infectados, mesmo que ainda sem sintomas, já esteja lascado. Então, o ideal é pegar e já matar ele, né? Galera, esse lance de matar, como eu falei, é o que a galera tá comentando, tanto lá fora como aqui mesmo, né? Em vídeos brasileiros e tal, o pessoal tá comentando que é como resolve o negócio. Eu, particularmente, eu não sei. Se acontecer com o meu peão, eu não sei, cara, se eu pego um save, mando pra nuvem e espero acontecer pra ver o rebosteio e gravar, não sei, tá? O que eu vou fazer ainda. Mas qualquer atualização que eu tiver sobre esse tipo de caso, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Repito, se aconteceu com algum de vocês, comenta aqui. Mas tome cuidado a partir de agora, principalmente ao enfrentar esse tipo de dragão que a gente tá vendo aqui no gameplay, né? Eu queria ver, meu, se no meu gameplay tem algum momento que ele pega alguém pra fazer esse brengan den aí, cara. Pensa num dragão desgrameiro, cara. Deixa eu ver, peraí. Não, aqui ele só tá sumonando energia. Mas se você já pegou, quer ver? É, eu acho que aqui não tá mostrando, não. Mas é isso. Ele pega o peão e começa a conversar com ele, assim, uns brangandal, assim, e é nesse momento que o bagulho acontece. Então, assim, tome cuidado, fiquem de olho, no olho do seu personagem, tá? E qualquer novidade que eu tiver eu vou comentar e peço pra vocês também qualquer novidade que vocês tiver, qualquer informação que vocês tiver. Fora isso que eu já falei, né? Comenta aqui pra ajudar o coleguinha a não ferrar o save, a não perder tudo, né? É, complicado, mas isso torna o jogo ainda mais interessante. Valeu, pessoal. É nóis. Tchau. 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 Tchau.